Bom, vamos lá trocar uma ideia agora sobre os próximos eclipses dos próximos 10 anos. Então tem bastante evento astronômico legal pra acontecer de eclipse. Quando que vai ter o próximo eclipse lunar visível aqui do Brasil e por aí vai? Enfim, a gente vai falar a respeito disso agora nesse episódio. Deixa o seu like e se inscreve. Então, vamos lá. Vou mudar aqui a tela pra gente ver. Eu tô no Time and Date, que é esse site fantástico, que inclusive proveu pra gente imagens também do eclipse agora de 15 pra 16 de maio. Mas vamos lá, olha só. 15 ou 16 de maio a gente teve esse eclipse que cobriu aqui a América do Sul, parte da América do Norte, toda a Antártida. Poxa, foi fantástico esse eclipse pra gente poder conseguir ver esses recursos. Porém, quando serão os próximos, né? Quando é o próximo eclipse lunar que a gente vai ter? Ó, dia 7 pra 8 de novembro a gente tem outro eclipse. Porém, esse eclipse, ele foca muito aqui no oceano, ó. Tá vendo, ó? Ele pega o oceano Atlântico-Pacífico e o oceano Índico. Então a gente não vai ter tanta visibilidade. Pra quem tá no norte da Europa, ali pela Ásia, Austrália, é... Na parte... Um pedacinho da América do Sul vai pegar parcialidade desse eclipse, tá? Então não vai ser aquelas coisas. Outra coisa aqui, dia 25 de outubro deste ano, uma região da Europa aí vai conseguir ver este eclipse solar. É um eclipse solar parcial, tá bom? Então vai ser lá a parte da Europa. O sudoeste da Ásia vai ter uma visibilidade também, né? A parte mais de baixo e da esquerda aqui da Ásia. O nordeste da África e o oceano aqui, a parte do Atlântico aqui. Quem tiver aqui por essa região nas ilhas, nessa região, vai conseguir ver também. Isso é o que nós temos ainda pra 2022, tá? Ano que vem, em abril, 20 de abril, pra quem tá aí, ó, na Austrália, o Fernando Sabino. Tá aí, Fernandão? Fica esperto, porque 20 de abril vai ter um eclipse solar total na sua região. E você vai ter que fazer uma transmissão daí pra gente fazer o stream aqui no Astrospace, hein? Então, ó, o sudeste da Ásia, Austrália, Pacífico, Oceano Índico e Antártida, parte, vão conseguir ver esse eclipse solar total. Então é um evento fantástico de eclipse. Depois disso, 5 pra 6 de maio a gente tem eclipse lunar. 14 de outubro tem um eclipse solar anular. Então, a Lua, ela tá um pouco mais distante, né? Ela não está no perigeu. Então, quando a Lua tá um pouquinho mais distante, ela não cobre totalmente o disco solar. Então, quando a Lua passa na frente do Sol, que é o evento de eclipse solar, ela cobre o Sol, mas não cobre totalmente. Então, fica um anel de fogo, né, em volta da Lua, tendo este evento de eclipse solar anular, tá bom? E 28 pra 29 de outubro, nós temos aí um outro eclipse lunar parcial. Esse vai pegar um tiquinho aqui do Brasil também, mas só um trechinho da parcialidade. E acredito eu que esse trecho que pega aqui é de fase penumbral ainda. Então, não é algo tão aproveitável assim no Brasil. Tem outro eclipse lunar penumbral, que a gente vai ver em 2024. Esse pega um pedação grande aqui, pega a América do Sul toda do Brasil. Só que o eclipse lunar penumbral, ele basicamente diminui um pouquinho do brilho da Lua. E é isso, tá? Você não vai ter aquele eclipse que vai escurecer e tudo mais. Se a gente tem esses eclipses que tem uma sombra da Terra, os eclipses solares parciais, pelo menos, tá? No eclipse penumbral, por mais que ele entre em toda a penumbra da Terra, a única característica que a gente vai perceber é que a Lua vai diminuir o brilho e depois volta esse brilho. E pra quem não tem um olho atento, pra quem não compara um antes e depois, é quase imperceptível o efeito de um eclipse lunar penumbral, tá bom? Então, é um eclipse mais sutil, nada comparado ao que a gente vivenciou agora em maio de 2022, tá? Além disso, a gente tem mais coisas aí pros próximos anos. 2 de outubro, nós temos no sul aqui, ó, no sul da América do Sul, só na pontinha, a gente tem um eclipse solar anular, bem bonito. E aí vai dar pra ver a parcialidade em algumas regiões aqui do Brasil ao sul, tá? Dia 17 de outubro, tem um eclipse lunar, que aí, esse aqui é bem fraquinho também. Então, pega ali uma região que não pega o Brasil. 2025! Aí sim, nós temos um eclipse lunar total, que pega parte do Brasil aqui, a totalidade, ó, bem pouquinho aqui do Brasil. Quem tá mais ao leste aqui, ó, na parte do Acre, do Amazonas, e um pouquinho mais ali, ó, acreditou que alguns trechinhos do Mato Grosso, por exemplo, vão conseguir ver. E a América do Norte inteira, Antártida, pegam a totalidade. E pra quem tá mais aqui pra... para o leste do Brasil, então, quem tá no sudeste, no nordeste e tudo mais, vai acabar vendo parcialmente esse eclipse. Mas vai ser um eclipse bonito, e claro, né, que eu vou cobrir o máximo desses eventos possíveis, mesmo sem ter imagens aqui no Brasil, porque aí o Time and Date sempre provê essas informações pra gente. É, 29 de março, tem um eclipse solar. Então, isso de 2025, tá, galera? Que pega só lá em Simão, do planeta, né, o norte do norte do norte, da América do Norte, da Europa e da Ásia ali. De 7 pra 8 de setembro tem outro eclipse lunar total, só que esse pega bem aqui, ó, Europa, Ásia e a região da Oceania e Antártida aqui. 21 de setembro de 2025, eclipse solar parcial. Esse pega aqui pouquíssima região da Antártida, dá um trechinho aqui da Austrália e só, né, a gente não tem tanta visibilidade. De eclipse lunar ainda tem em 2026, um lunar total, que pega o meio aqui do oceano também, do Pacífico, acredito eu que seja aqui, né, ou é o Índico, não tô me lembrando certinho. É, mas pega bem o oceano, um pouquinho aqui da Rússia e da América do Norte. 27 a 28 de agosto. Esse é um eclipse lunar parcial e esse vai ser visível bem legal aqui do Brasil. A gente vai ter uma visibilidade legal em 2026, tá? Isso, eclipse solar total. A gente tem aí 17 de fevereiro, um anular que pega mais a Antártida e o 12 de agosto é esse outro esquema aqui mais pra cima. 2027, nenhum eclipse lunar total. Tem alguns penumbrais aqui, né, aqui tem um penumbral e dá uma diminuidinha no brilho, que vai pegar aqui o Brasil e tudo mais. Esse aqui em 2027 vai ser interessante pra quem tá mais aqui ao sul do Brasil. Então, você tem um eclipse solar anular, que pegar a América do Sul, passa lambendo aqui no Brasil, a gente vai ter uma visibilidade. 2 de agosto, corta a África aqui também, ó, bem interessante. O pessoal que tá ali na Europa vai ter também um aproveitamento legal. 2028. O que que nós temos em 2028? Interessante, ó. O eclipse solar anular, cortando aqui a região mais norte do Brasil. Então, quem tá em Manaus aí vai, por exemplo, pegar esse trecho. Rondônia, acredito eu também. Roraima ali perto. Amapá. Essa região vai conseguir ter um pouco mais de visibilidade do que quem tá aqui mais pro sul do Brasil. Tem um eclipse solar total que corta de novo. Aqui a Austrália. Fernandão. Fernandos Sabino aí, que tá lá na Austrália, tá sempre presente aqui no Astrospace. Vai ter que transmitir pra gente, hein? 31 de dezembro, pra 1º de janeiro. Virada do ano. Eclipse lunar total. Isso aqui vai ficar famoso, hein? Então, de 2028 aí pra 2029, um eclipse muito legal, pegando aí Europa e Oceania e Ásia também. Bem legal. 2029, aí sim, esse é o ano que a gente encontra de novo um eclipse no mesmo patamar do eclipse que a gente vivenciou agora em maio de 2022. Então, de 25 pra 26 de junho, a gente vai ter aí um eclipse lunar total que cobre toda a América do Sul aqui, bonitinho. pega toda a mesma estrutura que a gente teve aí do último eclipse, tá? E vai ter alguns eclipses, vão ter também alguns eclipses solares aí, um parcial aqui que a gente vai ter 12 de junho ao norte do país, ao norte do do planeta, né? No hemisfério norte. Ao sul aqui do hemisfério sul também, na Antártida a gente tem 5 de dezembro. E na pontinha, pontinha aqui da América do Sul, a gente vai ter um parcial dia 11 de julho de 2029. E 20 pra 21 de dezembro a gente tem um outro eclipse aí lunar total pegando a África, Europa, parte aqui da América do Norte. E é isso. Vou parar por aqui, não vou continuar até 2030 não. Mas beleza, ó. 2030 a gente teria só mais um que pega aqui da África até, é do sul da África, até a base aqui da Oceania, aqui na Austrália. e 1º de junho, aqui também, ó, do leste, do nordeste, é, noroeste da África, cortando toda a Europa e parte superior da Ásia ali, né? Norte da Rússia, daquela região. Então, vão ter bastante eventos astronômicos legais até 2030, mas olha só, é um eclipse nesse mesmo nível que a gente teve agora só em 2029, 25 pra 26 de junho. aqui pra trás, se a gente voltar até 2025, acredito eu, é, 2025, quem mais vai se aproximar de um eclipse legal? Por exemplo, eu vou pegar a referência de São Paulo no Time and Date. Olha como que vai ser aqui, visto de São Paulo. Então, ele vai ter uma aparência legal ainda, a gente vai conseguir ver algumas coisas interessantes. Então, a totalidade do eclipse passou, seguiu. então, em 2025, vai ter um eclipse legal, mas não é todo o Brasil que vai ter esse, o aproveitamento tão bom desse evento não, tá bom? E é isso, galera. Basicamente, esses vão ser os eventos astronômicos até 2030 de eclipses que a gente tem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. com os mínimos de eclipse legal.